Eita, rapaz, parece que é que o Maribel está ali no pé de manga, menino, eu vou repetir Eita, o Maribel! Oi, Silvio, tudo bom? Tudo boazinho, Danilo, ele está tirando uma manguinha para comer com sal, é bom, né? Cadê como fazer o gatão? O seu gatão não chegou, não, ele só larga de 6 horas do plantão, aí tem que esperar o ônibus, quando vai chegar aqui é mais de 7 horas Passar a noite fora, né, rapaz? Eu fico sozinho, vai com o Maribel só É, né, fazer o quê? Eu vim postando ali na minha motoquinha, rapaz, eu vou estar de beber um gordo de água, ver se tu tem aí para me arrumar Eita, Silvio, tem, mas dá para você ir pegar lá dentro? Eu vou pegar, vim, porque a gente quer se medicatar aqui, viu? Ah, pois está certo! Todo tempo, quando eu vier para mim, pô, para dançar com o meu menzinho, eu vou mostrar lá Eita! Que sério, meus filhos! Eu estou doido para beber um óleo de água Eita! Coisa boa! Nossa senhora! Parece que eu vou pegar no meu amigo antes Tá tão cedo, tá? Já, pois! Você também é Mas, pensando bem, Maribel, só Já com o Pazia matou no time, Maribel, tá lá fora Que a pôr, quer me noitar, fazer uma brincadinha Vamos adorar Eita, vamos cuidar A gente joga essa água para lá Só uma brincadinha Só uma brincadinha É a música de seu filho Caiu nessa pisadinha Só uma brincadinha Só uma brincadinha Não posso ver uma fumada Eita, é muito demais, homem Sou um adulto muito esperto E tô chegando agora Eita, minha nossa senhora Eita, minha nossa senhora Já não tem mais nada que fez comigo É na malandragem Tô fazendo porta a porta Procurando as fumadas Já peguei a margarida Marissal e a Maribel Eu já brinquei com a Rosinha e a Bebel Seja na moita, nos barreiras Ou na casinha Não posso ver uma fumada E quero dar uma brincadinha Só uma brincadinha Só uma brincadinha É a música de seu filho Caiu nessa pisadinha Só uma brincadinha Só uma brincadinha Não posso ver uma fumada Eu nunca vi matuto quente Igual o seu Bill Essa pegada virou marca no Brasil Com esse cateliado É daqui, tá bom demais Vamos dar uma brincadinha Ai, seu Bill Do jeito que o senhor faz É tão gostoso Tu gosta, né, Daniga? Só uma brincadinha Só uma brincadinha É a música de seu filho Caiu nessa pisadinha Só uma brincadinha Só uma brincadinha Não posso ver uma fumada Sou um adulto muito esperto E tô chegando agora Eita-me, Nossa Senhora Eita-me, Nossa Senhora Não tem mais nada que fez Comigo é na mala Estou fazendo porto, porto Procurando as mãos Já peguei a margarida Marissal e a Maribel Eu já brinquei com o arrozinho Seja na moita Nos barreira Ou na casinha Não posso ver uma fumada E quero dar uma brincadinha Só uma brincadinha Só uma brincadinha É a música de seu filho Caiu nessa pisadinha Só uma brincadinha Só uma brincadinha Não posso ver uma fumada Eu nunca vi mais tudo quente Igual o seu Bill Essa pegada virou marca no Brasil Com esse capeliano É daqui tá bom demais Vamos dar uma brincadinha Seu Bill Seu Bill Vem cá Chega danado Eita-me, Nossa Senhora Eu já tô indo, minha filha Só uma brincadinha Só uma brincadinha É a música de seu filho Caiu nessa pisadinha Só uma brincadinha Só uma brincadinha Não posso ver uma fumada Eita-me, Nossa Senhora